Aí a Rubi Calçados tá sempre surpreendendo e nessa coleção outono-inverno não ficou pra trás. Aqui você vai encontrar a novidade, vem buscar sapatinho de bebê por apenas 15 reais. Tênis de LED, essa é a grande sensação do momento. Olha, do 20 ao 34 por apenas 50 reais. Tem papetes do 20 ao 27, 25 reais. E do 28 ao 35 por apenas 30 reais. Tem tênis e sapatênis do 20 ao 27, 30 reais. Do 28 ao 35 por apenas 35 reais. Tem botinhas do 20 ao 27, 35 reais. E do 28 ao 34 por apenas 40 reais. E os coturnos, lindos, do 28 ao 34 por apenas 40 reais. E pra quê? Pra você que quer fazer aquela academia, tem tênis adulto de 59,90 por 50 reais. E a Rubi Calçados, Domingos Ura 152, em Birigui.